E aí gente boa, continuando o Doom 3 Eu estou nessa fase aqui, eu tenho que passar para esse troço aqui Que envenenário Eu acho que tem que pular né, não tem outro jeito aqui ó Para aquele cão sair e pular esse aqui Eu acho que não Ok Eu vou morir O que é isso? ... ... ... ... ... Não tem problema, não é? Grita, não. Não tem nada aqui, não. Ok. Doeu. Doeu. Ah, essa aqui é a parte que eu não consegui subir. Entendi. P.A.D. que não abre nada. Isso aqui. Estava passeando, né? Parece que ele veio quando estivesse passeando e nada. Quase acabando. Quase acabando. Tô precisando de mais. Tô precisando de mais. Tô precisando de mais. Tô precisando de mais. Destruindo. Eu acho que tem que cair em cima do cano Tem que ir devagarzinho Bastante munição Vai aparecer algum filha da puta e vai me derrubar Tem uma escada ali Estou interessado nessas coisas Estou achando que tudo não volta Então eu acho que agora eu tenho que cair Só que eu tenho que cair lá embaixo Eu fui até ali Não vi nada Falta eu já ter passado aqui Eu não lembro desse caralho Tem uma porta Será que... Pera aí Eu já vim aqui já Estou achando Ok. Oh. Olha lá, é o mesmo lugar. Ai, quase que eu caio. Ai, quase que eu caio. Tá escrito aberto. Pronto, chegou aqui de novo. Não tem nada pra apertar aqui. Nossa, que caralho. Vou tentar entrar ali de novo. Mas eu acho que eu posso ter esquecido alguma coisa. Ah, mas antes eu tinha colocado aqui e não apareceu a opção. Quebre a bomba. Que bomba. Quebrar a bomba. Se eu for aqui eu volto. Aqui eu não. Mas eu subi aqui e não vi essa entrada. Olha, tava aqui na minha cara. Olha ela aqui. Só que você não consegue entrar por aqui. Acredito que vai ter que andar de novo. Ele tá falando pra quebrar a bomba. É bom, pra cá não tá. Central pump. Eu acho que tem que voltar. Tá. Eu tenho pra onde ir mais. Caralho, gente. Mas a gente vai parar isso agora. Só falta parar lá no início de tudo. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.